Olá, nesse vídeo vamos falar sobre mais um modelo de reputação por parte da firma em relação à escolha de qualidade. Então aqui a gente vai supor um jogo bastante simples que nós temos, no caso, um consumidor e dois tipos de monopolista. Então a gente vai ter um jogo baseano aqui no caso. O primeiro tipo de monopolista é chamado de tipo honesto. É o monopolista honesto, é aquele que sempre vai produzir o bem com qualidade alta. E o segundo tipo é o monopolista desonesto. Ele pode produzir o bem com qualidade baixa e também pode produzir o bem com qualidade alta, a depender daquilo que ele deseja. Então a gente pode pensar que um monopolista do tipo honesto, a princípio, poderia produzir o bem com qualidade baixa. Mas produzir qualidade alta, de repente, é uma estratégia dominante para ele por algum motivo. Então aqui o ponto, que o consumidor, se ele observa em algum momento do tempo um bem com qualidade baixa, ele sabe que aquele bem vem da firma monopolista que é desonesta. Então ele consegue fazer essa inferência sobre o tipo da firma. Por outro lado, se ele observa um produto de qualidade alta, ele pode atualizar informações, atualizar suas crenças de probabilidade, dada a informação nova que ele teve. Mas ele não vai saber dizer com toda certeza se o monopolista é monopolista honesto ou desonesto. E a gente vai supor que o jogo vai possuir o seguinte timing. Então, primeiro, a natureza sorteia o tipo da firma. Depois, a firma vai observar o seu tipo e vai escolher qual qualidade vai produzir no primeiro período. Depois, o consumidor toma suas decisões de consumo no primeiro período. Com base nessa decisão de consumo, ele infere sobre o tipo da firma com base no acidente obtido. E nós vamos ver a frente. E, por fim, a firma vai escolher o nível de qualidade do segundo período. Os consumidores vão escolher seu consumo no segundo período e o jogo acaba. Então, é um modelo de dois períodos. Então, vamos lá. De forma muito tradicional, o que nós já vimos, podemos ter qualidade alta ou baixa. Qualidade baixa, S igual a 0. Qualidade alta, S igual a 1. Com os associados, C₀ e C₁, sendo que C₁ é maior que o C₀ e ambos são positivos. A função de utilidade, o de excedente do consumidor, é dada aqui por U, função de S e função de P, que é dada por θS menos P, quando o consumo é positivo, e por 0, caso o consumo seja nulo. Então, lembrando, isso aqui é uma função indicadora que assume o valor 1 quando a expressão aqui, em subscrito, entre coche, entre chaves, ela é satisfeita. Então, caso de demanda, essa é a função aqui de excedente barra utilidade. Caso nós de demanda, essa aqui é a expressão da utilidade barra excedente. E nós vamos atribuir uma probabilidade, aliás, nós temos que Q₁ é a probabilidade inicial da natureza subchave tipo honesto para a firma monopolista. E com base nisso, nós vamos começar agora a olhar as decisões das firmas e dos consumidores. Da firma e dos consumidores. Observe a primeira, que como nós já falamos no vídeo anterior, aqui o consumidor só vai desejar consumir o preço caso a qualidade seja positiva, caso o preço seja positivo. Então, se o preço é positivo e a qualidade é zero, a qualidade é baixa, então ele tem prejuízo caso ele consuma o bem, ele vai preferir não consumir. Caso, por outro lado, o bem tenha qualidade alta, ele vai preferir consumir o bem em alguns casos, desde que θ seja maior ou igual a P. E aqui, então, vamos repetir aquele ponto importante. A firma, no caso, ela pode ter interesse, mesmo se ela for desonesta, em produzir um bem com qualidade alta. Porque ela se passar, de repente, por uma firma honesta, no primeiro período, ela pode desviar, de repente, de maneira satisfatória no segundo período. Se ela já joga um produto de qualidade baixa no primeiro período, o consumidor sabe qual será a qualidade, o tipo da firma no segundo período, e ele simplesmente não vai comprar o bem naquela firma. Então, por isso, nós temos que o monopolista desonesta pode ter interesse em fingir que ela é honesta. E aqui, a inequação 1 vai representar, no caso, a condição de desvio do monopolista. Beta é o fator de desconto, θ, que a gente está supondo que é o preço que ele irá cobrar, e, no caso, ele vai desviar se essa expressão for satisfeita. Então, c₁ menos c₀, então, aqui é o custo de produção, bem de qualidade alta, custo de produção de qualidade baixa. Então, isso daqui vai ocorrer, esse desvio vai ocorrer se esse cara for maior do que esse cara. Theta é o preço máximo que ele pode cobrar. Então, lembrando, θ menos c₀ é o preço que ele, de repente, poderia cobrar no segundo período, desviando, e ao desviar, ele, no caso, vai ganhar esse cara. Vai ganhar beta vezes esse cara, trazido ao valor presente. Então, isso daqui vai dar a condição de desvio para a firma desonesta. Os consumidores, eles vão escolher consumir, caso a condição 2 seja satisfeita no primeiro período. Então, do lado esquerdo, nós vemos o benefício, me desculpa, o custo marginal do consumo para o consumidor, no caso, né? Então, P₁ é o preço que ele paga no primeiro período. O benefício marginal esperado é o que está aqui do lado direito da expressão. Então, Q₁ é a probabilidade da firma ser do tipo alto. 1 menos Q₁ é a probabilidade de ela ser do tipo baixo. Então, θ vezes S igual a 1 é, no caso, parâmetro de preferência. E aqui é a probabilidade de ter sido jogado algo do tipo alto, um bem do tipo alto. E aqui, no caso, S igual a 0 é a qualidade do tipo baixo. Então, como esse cara vai ser igual a 0, a gente simplifica a expressão para θq₁. Então, quanto maior a probabilidade, quanto maior o bem que o consumidor recebe, maior será a predisposição a pagar dele. Naturalmente, também, né? Maior será o preço, quanto maior será a probabilidade da firma monopolista ser do tipo alto. E aqui, no caso, né? A gente vai ter que, sendo θ a taxa de desconto, aliás, me desculpa, sendo... Aqui está errado. Aqui deveria ser β. Sendo β o fator de desconto, a gente vai ter que os monopoli... A monopolista vai aleatorizar as estratégias se esse cara aqui for satisfeito. Então, aqui a gente observa, né? Que essa aqui é a demanda que ele vai ter no primeiro período. Isso daqui é a demanda que ele vai ter, por exemplo, no segundo período. Então, caso esse cara... Caso essas duas desigualdades sejam satisfeitas, então ele vai aleatorizar. Ele pode, com uma probabilidade qualquer, desviar, né? E fazer um produto de qualidade baixa. Ou, de repente, produzir o bem com qualidade alta, visando aumentar sua demanda para o período seguinte. Então, aqui a gente falou, de modo geral, das características do modelo. Vemos, né, sobre que condições, de repente, que uma firma monopolista, mesmo ela sendo sobre um tipo desonesto, que tem interesse em desviar, em algumas condições, sem que, de repente, ela pode ter interesse em produzir um bem com qualidade alta. De modo que ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.